Se chegar a essa evidência, claro, nós somos, veja bem, nós somos adversários políticos, mas nós não somos inimigos. Eu recebi Cássio Cunha Lima com muita satisfação no nosso gabinete, conversei bastante com ele e a família, não tenho nada contra a família Cunha Lima, nós apenas temos divergências de ideias.